Oi, oi! Tudo em ordem por aí? Esperamos que sim por aqui. Tudo bem, graças a Deus? E adivinha só, quem acabou de chegar com um compilado de vídeos super especial pra vocês? Exatamente! Um compilado por QG? Porque a partir de agora, de agora, da data de hoje, desse momento, a gente vai começar um especial, um especial de vídeos que vocês vêm pedindo muito via e-mails, a gente prometeu, a gente vai cumprir. É um compilado de cinco vídeos, cinco vídeos que a Rei e eu separamos super especial pra vocês, falando de cinco casais mais especiais ainda. No nosso especial, o casal lésbicos de novelas. Então, a Rei vai soltar a abertura e eu já volto aqui com vocês pra explicar melhor. E nós teremos nesse especial tão aguardado por alguns de vocês aí, cinco partes. A parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e a parte 5 separadamente, começando agora pela primeira, óbvio. E a gente vai estar falando hoje de um casal que marcou, marcou e marcou muito, muitas gerações. Com certeza vocês conhecem, eu quero já, adiantando que no final do vídeo, eu vou querer muitos comentários, tá? Eu vou querer muitos comentários. Mas é claro que antes da gente começar, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Então é isso, bora pro vídeo. A gente vai começar hoje falando de quem? De quem, Rê? De Clara e Rafaela. E o primeiro shipper, a gente nunca esquece, né? Então a gente não poderia começar esse especial casal de novelas com outro casal que não fosse esse, como eu disse, que marcou gerações aí na novela Mulheres Apaixonadas. A gente vai falar um pouquinho delas e desde já eu tenho certeza, certeza, certeza que a gente vai fazer uma viagem no tempo muito legal. Clara e Rafaela Imagina você inexperiente, se autoconhecendo, repleta de incertezas, uma bela noite, como de costume, ligar a TV para assistir a uma novela na companhia da família e... de repente se deparar com duas meninas namorando. Detalhe, em plenos anos 2000, quando o assunto homossexualidade ainda era um enorme tabu. Imagina você, no auge das suas inseguranças, certamente apavorada com o que poderia ou não vir no seu futuro, talvez até se sentindo mal ou se julgando por se considerar diferente de outras garotas ao seu redor, de repente chegar à conclusão de que não é a única nesse barco. Que há mais pessoas semelhantes a você, enfrentando os mesmos fantasmas, compartilhando dos mesmos receios. Imagina você ver que sim, a diferença existe, sempre existirá, mas que ela deve ser respeitada. Assim foi com o Brasil inteiro, óbvio, com aqueles que se reconheciam homossexuais, ao se depararem com Clara, interpretada por Aline Moraes, e Rafaela, interpretada por Paula Picarelli. E falar desse casal tão importante para a representatividade LGBT no Brasil é sempre bom, porque quando a gente senta com qualquer amiga lésbica, sempre que o assunto é casais de novela que marcaram, esses nomes, Clara e Rafaela surgem, porque, ao menos para mim, eu tenho certeza que para muitas de vocês aí, significou um divisor de águas, um divisor de águas onde muitas de nós éramos adolescentes, éramos menininhas, quero ser o caso, hein? Quando você assistia, você era o que que tão aí? Aborrecente. Aborrecente. Quem não era aborrecente? E nessa época, esse casal surgiu aí na novela, surgiu dando muito o que falar, muito o que falar, e até para os meninos, até para os gays, muitos gays, a partir desse casal, começou a se entender, começou a se captar melhor, começou a compreender que não estava sozinho no mundo de forma nenhuma, até porque uma novela transmitida pela Rede Globo, né, uma das maiores emissoras do Brasil, pela primeira vez, assim, que eu me recordo na época, pelo menos para mim, pela primeira vez, trazer um casal, assim, no horário nobre, um casal lésbico, mexeu com muita cabeça, de forma positiva, de forma negativa, agradou uns, não agradou outros, mas, é isso, foi um casal muito importante, bora continuar falando dele. Clarinha e Rafa, como passaram carinhosamente ao serem chamados ao decorrer da trama, que esteve no ar de 17 de fevereiro de 2003 a 10 de outubro de 2003, não eram nem de longe os personagens cotados a estarem no centro da história principal da obra de Manuel Carlos, como a maioria recorda, outros nomes tinham essa função. Contudo, tendo como cenário quase que fixo um colégio e, protagonizando um tema tão polêmico para a época, logo, logo elas caíram no gosto do país, começando a atrair o interesse e a simpatia dos telespectadores mais jovens, inicialmente como duas meras amigas, demasiadamente afetuosas e inseparáveis, mais à frente, como um casal não assumido, mas que tal qual qualquer casal, merecia felicidade, contando com o apoio e cumplicidade de alguns colegas de classe da mentalidade mais aberta, como a doce Marcinha, interpretada pela atriz Pichu Ebo, só que também sofre preconceito e perseguição por parte de outros que, além de criar intrigas alimentando fofocas desnecessárias e maldosas, se esforçavam ao máximo para converter suas vidas numa verdadeira tormenta, assim como a Paulinha, interpretada pela atriz Roberta Gualda, uma problemática e invejosa criatura de caráter fraco, que parecia ter como meta de sobrevivência, destruía a paz alheia, que aí lembra dos arranca-rápos que ela provocava, e quem dera que os dramas parassem por aí, né? Somando aos vacilos, às crises de ciúmes, e a todas as armações para prejudicar o relacionamento, havia também a questão da diferença social. A Clara era mimada, pertencente à classe média alta, habituada a ter do bom e do melhor de mão beijada. Já a Rafaela vinha de um universo menos afortunado no quesito financeiro, costumava ralar duro para se manter, o que inevitavelmente, num determinado momento, precisamente quando se houve a coragem de se escancarar que estavam e pretendiam continuar juntas, pesou bastante, a ponto de estremecerem, pois abraçarem seu amor significava consequentemente, abraçarem a responsabilidade de aprender a se sustentar, por méritos próprios como dava, e foi nessa que o bicho pegou feio, super tenso, mas no final tudo deu certo, no final a relação evoluiu, e de alguma maneira, a visão de quem assistia, a acompanhou. E outra coisa muito importante a se comentar também, contando com a participação do cachorro do vizinho, tá pessoal, a gente não tinha como parar de gravar, o cachorro começou aí a querer participar do vídeo, a gente deixou, né, porque a gente é legal. Então, voltando no assunto, outra coisa super importante, super importante, é que na época da novela, eu recordo que não só os adolescentes, em fase de descoberta, assim, estavam comentando muito da novela, muito da novela, alguns pais também, algumas mães, devido até a forte participação da mãe de um dos personagens na novela, começaram a comentar muito, e assim, eu recordo que uma amiga minha na época, ela sempre comentava que, a partir daquele momento, a mãe dela começou a fazer comentários dentro de casa, comentários, assim, como se estivesse observando melhor ela, como se estivesse, começando a ligar alguns pontos, isso pra ela foi super importante, porque um tempo depois, um tempo mais adiante, ela se assumiu pra família, tal, e a mãe dela, justamente, justamente, por ter assistido a essa novela aí, teve um comportamento, graças a Deus, completamente oposto, a da mãe do personagem, vocês devem lembrar que a mãe do personagem, ela surtou, ela simplesmente não aceitou, é, o relacionamento da filha com outra mulher, fez várias coisas chatas lá na novela, e, então é isso, se você é mãe, se você é pai, se você teve esse momento, se a partir desse momento, você também teve esse estalo, se você teve esse estalo de consciência nesse momento, de alguma forma, você mesmo sem ser gay, você teve esse estalo de que o seu filho era gay, e de que estava acontecendo isso com ele, e o que que você achou, o que que você sentiu, o que que essa novela representou pra você, e você que era gay na época, o que que essa novela representou na sua vida, comenta aí pessoal, participa, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o primeiro casal, vão vir muitos outros casais, vamos ver se vocês adivinham quais são os próximos casais, tá, espero que vocês tenham curtido o vídeo, comenta aí pra ter uma próxima parte, após a quinta, né, uma próxima parte, mas a gente com certeza vai dar continuidade, porque foi um dos vídeos mais pedidos, como a gente tinha que fazer uma pesquisa a fundo, bem a fundo, pra escolher os cinco casais, no caso, a gente juntou uma equipe enorme, de duas pessoas, a rei eu, olha a rei aí gente, olha a rei, manda beijo, beijo, uma equipe enorme, de nós duas, pra selecionar, porque é muito casal bom, foi muito casal, que marcou, e a gente tentou ser o mais justa possível, dentro do que a gente viu, que eram os casais mais comentados, então, comenta aí o que que vocês acharam do vídeo, comenta aí o que significou esse casal, na vida de vocês, conta aí alguma história interessante, engraçada, triste, enfim, sobre esse casal, sobre o que eles trouxeram aí, de realidade, pra sua realidade, e é isso, até o próximo vídeo, beijo meu, beijo da rei, fiquem com Deus, e fiquem ligados, porque logo logo, vai vir a segunda parte, ah pessoal, e aqui embaixo, a gente vai deixar o link, de um canal aí, que a gente encontrou, com alguns trechos, bem interessantes, claro e a Rafaela, quem quiser ver, vai lá e ver, tá bom, beijão, tchau, tchau,